Olá, eu sou em Florestal do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Aqui é Helrio Massena. E Arthur Brasil. E estamos de volta com o Florestal Brasil, depois de muito tempo parado. Pra meio que dar continuidade do tema do nosso último episódio do Florestalcast, que a gente falou sobre filmes com florestas. Então, depois de ter falado sobre filmes de floresta, a gente ficou pensando, pô, poderíamos falar também sobre músicas, né? Tem muita música que fala sobre natureza, que fala sobre árvores, que fala sobre tudo isso. E a gente fez uma boa pesquisa aí, fez uma curadoria de música. E descobrimos que tem muitas músicas, né? Falando sobre natureza e tudo mais. Então, a gente vai trazer aqui alguma dessas músicas pra vocês, discutir o tema das músicas. Então, acho que vai ser um podcast bem divertido e vai complementar aquele último episódio sobre filmes com florestas. O programa de hoje vai ser sobre música! Então, a gente ficou com esse pensamento, né? De músicas com florestas, depois que a gente gravou aquele podcast, quem não ouviu o podcast sobre filmes com florestas, dá uma olhadinha aí. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem tudo mais. E a gente resolveu trazer esse tema aí de músicas com florestas. E tem mais música do que eu imaginava que tivesse. A gente vai garimpando, vai puxando na memória. Algumas não tão diretamente. Algumas a gente tem que pegar algumas minúcias. Outras são bem específicas, inclusive, como a gente vai ver aí ao longo do papo. É realmente impressionante a quantidade de música que tem com florestas, né? Eu me surpreendi. Eu falei assim, ah, não vai ter, vai ter o quê? Mais duas, três, quatro, mas depois que a gente começou a ver, tem até muito. Muitas ficaram de fora aqui. Com certeza não vai conseguir trazer todas, né? Sim, tem muita letra bacana, né? Falando de espécies específicas de árvores, outras nativas, umas não nativas. Tem uma variedade bacana aí na nossa cultura musical brasileira e algumas aí de fora. Eu acho que essa aqui é a graça, né? Brasileiro, ele faz música com tudo. Qualquer coisa vira música. Tem até um ditado que o pessoal fala, olha, isso aí dá samba. Acho que o carioca usa muito isso. Digitalmente, qualquer coisa pode virar um tema. Já aproveitando, nós estamos começando aqui esse podcast. Helri, fala pra galera aí aonde encontrar o Florestal Brasil e quem, de repente, tá ouvindo. Tem muita gente que só conhece a gente pelo podcast. Então, como é que as pessoas podem encontrar mais conteúdo do Florestal Brasil? Olha, dá pra encontrar o Florestal Brasil em todas as redes sociais. Apesar de nós não sermos mais tão jovens assim, a gente tem aí uma grande capilaridade nas redes. Tem no Pinterest, por incrível que pareça, não tem só receita e fotos de design de interiores lá no Pinterest. Tem no Florestal Brasil também. Tem no Kuai, tem no Kuai, Kawai, como você quiser chamar. Tem TikTok, tem Instagram também. Tem o bom e velho YouTube e o nosso site, www.florestalbrasil.com. Matéria nova todos os dias por lá também. Então pronto, vai estar tudo aí na tela, na descrição, onde dá pra colocar. Mas o principal, galera, é seguir a gente no Instagram, arroba florestal__brasil. Sigam a gente lá no Instagram. Acabamos de bater 50 mil seguidores no Instagram. Alegria! Estão fazendo essa comemoração aí. Quando a gente começou a pensar nesses temas aí, música que veio logo na minha cabeça pra pensar de floresta foi uma música do Gilberto Gil, que a galera tem falado bastante agora com essas questões de crises climáticas e tudo. O pessoal andou citando muito essa música do Gilberto Gil, que é aquela música Refloresta, que tem aquela frase bem emblemática, que é manter não é preciso, não é preciso, agora eu esqueci, foi a frase tão emblemática que eu esqueci. Para os jovens, o esquecimento em geral está ligado à atenção. É o começo da música já, que é Reflorestar, o que resta não basta. Isso! Porque vai aparecer... Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer com quem devasta a respeitar a floresta. Ela começa bem assim. Então, assim, não adianta mais a gente manter em pé, só isso não é o suficiente. Sensacional. Eu falei que ela é tão emblemática e eu esqueci. Mas, cara, é sensacional, né? Porque ele já contextualiza ali, né? O que ele está falando? Quando ele fala Refloresta, né? A questão assim, ó... Ele fala muito de conservação, só que a situação que a gente está hoje é que já não é mais suficiente você só manter ali e não desmatar mais, né? Você tem que já pensar em replantar, em reflorestar. É um conceito bem legal que ele traz nessa letra da música. É uma coisa dessa música que é muito marcante, que às vezes, quando a gente para para ouvir direitinho, é das partes que ele fala dos bichos, né? De murmuros, berros, vozes. De, tipo, quando a motosserra vem para derrubar, o que a vida ali, ela começa a proporcionar. E que seria a dor da floresta e tudo que tem nela, como a fala. Ele fala dos tocos, do casco de canastra. Canastra, na verdade, eu acredito que ele está falando do Tatu Canastra, né? Que acaba morrendo nos buracos aí, nas suas tocas, tentando fugir no meio do fogo aberto. É um negócio bem complicado. Essa música é bem completa, na verdade. Eu diria que ela realmente é o resumo perfeito das músicas que a gente vai abordar nesse episódio. Foi logo a que veio na minha cabeça. E quando eu estava vendo sobre essa música de Gilberto Gil, eu descobri que ele tem uma outra música, que é mais antiga, que chama Refazenda. Abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Eu imagino até que ele quis fazer uma brincadeira ali da Refazenda e fez a Refloresta, né? Que na Refazenda é mais uma questão, assim, realmente de sítio, né? Então ele fala também das espécies. Ele começa falando do abacateiro e tal. E fala de coisas, assim, que se faz no sítio, que se faz na floresta, de brincadeiras e tal, do interior. E aí eu acho que quando ele pegou, quis fazer essa música da Refloresta, ele quis fazer essa brincadeira do Refazenda com o Refloresta e fez essas duas músicas. Então, bem legal aí. Quem quiser dar uma ouvida nas duas músicas, Gilberto Gil é gênio, né, cara? Gilberto Gil é... É, é um símbolo da cultura brasileira. Não à toa que ele, inclusive, já atuou nesse segmento aí. Exatamente. E nessa Refazenda, ele toca em coisas mais, vamos dizer assim, da época comum, como manga. Ele fala também de outras frutas, como o abacate, mamão. Então, o Refazenda é como se fosse ali uma propriedade rural que tem os seus pomares, os seus pés de alguma coisa. E ele ali descreve tudo em cima daquilo. Com uma visão um pouco diferente de Refloresta, que é a música um pouco mais recente dele. Trazendo já outra visão para uma época diferente. Isso também nos traz, nos diz muito do que antes era visto e como é visto hoje essa questão rural, ambiental, florestal. É, tirando um pouco essa parte que muitas músicas abordam de uma visão metafórica, o mar, a água, o vento que traz a amada, essas coisas mais metafóricas, essas músicas do Gilberto Gil, elas são muito mais diretas ao ponto, de fato. Muitas músicas sertanejas, por exemplo, tem essa, acho que é ódio que se fala, ao campo, exaltando as coisas do campo, aquela saudade de um tempo que parece que não existe mais. Dá para a gente puxar um pouco do que está sendo abordado aqui na música do Gilberto Gil, a gente entender que, na verdade, quando a gente fala de algo que parece que está tão distante que se tem saudade, parece que não tem mais jeito de resolver aquilo. Aí volta para a questão do Refloresta lá. Não adianta simplesmente preservar o que ainda tem. A gente precisa de um processo de conscientização dessas pessoas. Acho que a música é um bom caminho para isso. Apesar de muita gente já dizer que a taxa automaticamente... A gente sempre volta nesse tema, que é a questão política, mas é impossível desentrelaçar as coisas. Principalmente quando a gente fala de Gilberto Gil, a gente parece que está representando um espectro político já quando fala da figura do Gilberto Gil. Então, tudo que ele fala, automaticamente, é meio que jogado como uma pauta política e não como algo que, de fato, afeta a todos. Está afetando a todos no mundo inteiro, inclusive. É, e essa música, na verdade, todas as duas, mas principalmente a Refazenda, ela traz esse conceito da agrofloresta, das coisas que muita gente viveu. Cara, eu, na minha infância, eu tive a felicidade de experienciar isso no sentido da minha família e tal. Então, de você brincar, de catar fruta, sabe? De subir na árvore para pegar manga, sabe? E conhecer as frutas, assim, com esse contato da natureza, não só aquilo que a gente compra no mercado, né? Você vê realmente a árvore e tal, e você consumir aquilo que está na tua propriedade, no teu terreno ali, que é uma coisa que a agrofloresta te proporciona, né? E que muitas pessoas hoje, a gente, com a nossa vida urbana, a gente perde um pouco disso, né? Então, essas músicas, elas acabam trazendo... Eu acho que é por isso que tem esse sentimento que tu falou, uma nostalgia, né? Porque é uma coisa que hoje as pessoas já não têm mais esse contato, a não ser que realmente você seja uma pessoa, não, vou comprar um sítio, vou comprar uma fazendinha e vou lá e tal, mas hoje eu acho que as pessoas que... As crianças novas, com certeza, cara, já não têm mais esse contato, que eu acho que nós ainda fomos, talvez, das últimas gerações que tiveram essa oportunidade de viver isso. Tem uma música, cara, que não é tão conhecida, não sei nem se vocês conhecem, mas uma vez eu esbarrei com ela, assim, no YouTube, aleatoriamente, assim, de um cara que chama Nanã. Já ouviram essa música? Casa da Floresta. Casa da Floresta. Cara, é uma música que tem totalmente essa vibe, assim, do Gilberto Gil. Até o estilo mesmo da melodia, mas é, assim, muito good vibes. Me lembra, o clipe, tem um clipe no YouTube, a gente vai botar a imagem rapidinho aí também, porque é importante a gente falar isso, galera, o YouTube vai derrubar aqui o nosso vídeo, se a gente botar trechos muito longos nas músicas, tá? Então, a gente vai deixar uma playlist no Spotify com essas músicas para vocês conhecerem, caso vocês não conheçam, vocês podem ir lá e ouvir no Spotify. A gente vai botar alguns trechinhos aqui no YouTube, mas procurem ouvir as músicas completas, que vale bastante a pena, tá, galera? É, o YouTube tá bem tirando, né? É, e inclusive, como esse vídeo corre o risco de não ser monetizado, vou pedir para vocês também se inscreverem no nosso canal e dar like no vídeo e assistam os nossos outros vídeos, porque provavelmente esse aqui o YouTube não vai monetizar. Quando a gente fala de temas como mudança climática, essas coisas, são temas sensíveis aí, a questão do Rio Grande do Sul no último Florescast, então a gente já faz o upload do vídeo, já todo mundo com a mão assim, para monetizar-se. A gente é tipo o Uber do YouTube, sabe? A gente precisa dessas correntinhas aí. Exatamente. Então, pô, galera, dá essa força para a gente ir lá, comenta, compartilha os vídeos para ajudar a gente, tá? Mas eu vim voltando, essa música Casa da Floresta, do Nanã, é bem legal, uma vibe muito boa. Tem um vídeo no YouTube que é meio que gravado assim, artesanal, né? Com uma galera cantando, todo mundo ao mesmo tempo, um negócio meio novos baianos, assim, né? Numa casa ali, num sítio. E, cara, e ele descreve lindamente uma agrofloresta, que ele vai falando de várias espécies, de fruta, coqueiro, açaí, banana. E quer plantar, né? Que ele quer plantar e que ele quer, sabe, andar com o pé no chão. É muito legal, cara. Essa música eu acho incrível, assim. E aquilo ali tocado no violão, ali é um clipe super simples, né? E tocado no violão, acho genial essa música, né? Não sabe se você já conhecia. Ela tem uma vibe muito boa, uma coisa bem mais tranquila, bem mais leve, para a galera que é mais tranquila aí, que curte, às vezes, fazer um rolê numa trilha, numa cachoeira. Você coloca ali um fonezinho, vai ouvindo, que é bem interessante. A gente aconchega ali para as palavras, né? Total, né? Ela resume mais ou menos o que o Lucas falou agora há pouco. Essa questão da infância que muitos brasileiros vivenciaram, aí a galera que nasceu na década de 80, 90, de brincar no chão mesmo, de ir para o quintal, que tem planta no quintal da avó, no interior, sabe? Ele até comenta que tem que ter trilha para o rio, que ele quer ficar tocando debaixo de um coqueiro, plantar um pé de abacate, de mandioca. É coisa realmente de interior. Os quintais agroflorestais, vamos colocar dessa forma. Não um sistema agroflorestal, mas um quintal agroflorestal. Exatamente. Sensacional. Nanã, Casa na Floresta, totalmente recomendo aí. E as outras músicas dele são bem legais, tá? Já aproveitando aí, já fazendo essa propaganda, e as outras músicas também são bem legais. É um reguezinho, sei lá, não sei bem o estilo, mas é... Uma música tropical. É uma música tropical, exatamente. E lembra, inclusive, a Tropicana, do grande Alceu Valença. Olha aí, essa é coisa de cinema, cara. Essa eu não vim vindo, hein? Mas o que... A Tropicana fala alguma coisa assim? A Alamor, é a trope da manga rosa, eu quero o gosto e o sumo. Pode crer, pode crer. Lembra disso? É. É a árvore. Fala de manga, de certa forma, apesar de não ser uma nativa, já faz parte do coração do brasileiro. Cara, não sei se é a minha mente, mas eu sempre via essa parada de manga rosa com cunho meio... É, é isso mesmo. Numa casa de reboco da manga rosa, eu quero o gosto e o insumo. Melão maduro, sapotijoá, jabuticaba, teu olhar noturno. E aí, tem umbu, tem cajá, são aí já duas espécies aqui nativas, de frutas brasileiras, um uio cajá. É mel de urussu também, ela fala que é da abelha nativa, né? Agora, imagina, a manga rosa, mel de urussu, o que é o mel? Entendeu? Aí, moreno tropicana, eu quero o teu sabor. Então... Acho que tu junta as três coisas, já sabe o que ele tá falando. Que safadeza é essa aí? É tipo aquela watermelon sugar, já ouviu? É mais ou menos isso. Cara, impressionante, eu não tinha parado pra pensar, eu só via, eu sei se é porque é o Alceu Valença também, mas eu via essa letra e eu não reparava que ele falava de tanta árvore, tanta fruta, pra mim não é só sexo. É tipo aquela, eu queria ser uma abelha pra pousar na tua boca. É a mesma coisa. É do Luiz Caldas, eu acho. Essa música também tem essa mesma conotação aí. Pode crer. Realmente, cara, é uma metáfora muito bonita, né? Ele descreve a mulher associando a frutas, o jabuticaba, do olhar dela, então seria um olho bem escuro, bem preto, os olhos negros, então ele fala do olhar de jabuticaba, né? Exacional. É, porque ele fala assim também, que é saliva doce, doce mel, mel de urussu, então ele diz que o beijo dela lembra o mel da abelha, mel de urussu, e a abelha coleta as flores, aí ele cita algumas árvores que são doces e gostosas de saborear, tipo, ele fala, pele macia, é carne de caju, então, ele aparece uma sucessão aí. É a maior putaria que eu já vi. Sensacional. Aquele caju da Grazi Massa Fera que dá de cabeça pra baixo. Isso aí eu não entendi. Tu não lembra desse comercial? A gente tava, a gente tava sem fazer Florescast nesse período aí, foi uma propaganda da Grazi Massa Fera que ela coletava um caju na verdade. Só que o caju tava preso na árvore pela castanha. Ah, sim. E a folha do cajueiro era uma folha de um pé de amora, saia fazer o menor sentido, eu não sei quem foi o consultor daquilo ali. O diretor de arte, ele não deu uma gulgada. Pô, caraca, é porque o caju é interessante, né? Na verdade ele é um pseudo-fruto, né? A carne do caju, né? É um pseudo-fruto e aí eu acho que a pessoa não pensou isso aí, não sabe, não devia saber isso aí, não acompanha pra onde está o Brasil, não sabia e aí colocou o caju ao contrário. Vai tá aparecendo em algum momento aqui esse comercialzinho que é bem legal de colocar aí. É tempo de caju na pele. Sensacional. E a música nordestina, tem muita, a música nordestina tem muitas músicas que trazem, né, esse tema aí de plantas e tal e eu lembrei logo de cara de uma música que fala do Mandacaru. É do Dominguinhos essa música? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Mandacaru, quando flor ela nascer. Exatamente. É um sinal que a chuva veio no sertão. E sabe que eu não sabia o que era Mandacaru, né? Quando eu era criança a gente cantava essas músicas que a gente tocava na época de festa junina, né? É uma cactácea. Eu não sabia o que era Mandacaru, né? E Mandacaru tem um monte de música que fala de Mandacaru. Mandacaru, o pessoal bebe água dele no deserto em situações de risco, o curso de sobrevivência do exército. Eles usam Mandacaru para retirar água. Ele tem um fruto que lembra um pouco a pitaia. Eles cortam assim e tiram aquela carne de dentro. É um símbolo do sertão brasileiro, na verdade, da caatinga. Olha que lindo dentro. E o legal é que o Luiz Gonzaga define muito bem isso, esse ciclo ecológico. Ele fala que quando o Mandacaru flora na seca é o sinal que chegou a chuva. Então é sensacional isso. Ele trazer isso porque ele está falando de uma questão hormonal da mulher, da menina quando vira mulher. E ele usa... O amadurecimento. Exatamente, cara. Ele associa isso a esse ciclo de quando floresce o Mandacaru que chegou a chuva e aí ele fala que igualmente quando o Mandacaru flora, chega a chuva. E a menina quando enjoa da boneca é porque ela está apaixonada. Então é tipo assim, ele coloca... Ele nivela as duas coisas. Tão certo quanto a chuva chegar com a floração do Mandacaru é a menina quando enjoar da boneca é sinal que já está amadurecendo. Então, cara, gênio também. É verdade. Fica até redundante a gente falar, né? Mas Gilberto Gil falar agora de... Estava falando de Luiz Caldas, de Alceu Valença, agora de... Não é o que a gente falou? Caramba, não. Subiu. Os Gonzaga. Os Gonzaga. Isso. Falou o Dominguinho e fiquei com o Dominguinho na cabeça. Sim. Dominguinhos também não fica atrás. Eu acho que o Dominguinhos tem também. É uma música com o Mandacaru. Agora eu não estou recordando. Eu acho que tem. Eu estou agora na memória aqui mas eu acho que tem. Legal. É muito bacana isso aí, né, cara? Então, assim, tem muita música, né? Sei lá, tem tanta música para falar sobre essas coisas aí. O que mais que vocês conseguem lembrar aí de músicas que falam de bem ambiente, de natureza? A gente começou bem aí. Tem umas clássicas, tem Luz do Sol, que é do Caetano Veloso. Cara, essa música é muito bonita também, hein? Essa música aí é uma aula de fotossíntese, né? Assim, é a primeira aula da fotossíntese. Eu lembro dessa música, inclusive, na época do colégio ali, eu não lembro qual a série, mas sempre as professoras de biologia ali, quando vão começar a introduzir esse assunto da biologia, pelo menos, eu lembro muito bem disso, de no colégio, a professora pegou e botou essa música para a gente ouvir ali, para a turma ouvir, e para falar da fotossíntese, porque ele sintetiza, né? A folha traga, bora ver aqui, vou pegar aqui a letra da música. A folha traga e traduz em verde novo. Verde novo, exatamente. A folha traga a luz do sol, traga a luz do sol. É, é isso aí. A folha traga e traduz em verde novo, em folha e em graça, em vida e em força e em luz. Muito legal, né? E faz isso que você estava falando, uma síntese de trazer isso em forma de música, né? É do Caetano Veloso, essa música. É do Caetano Veloso. Eu estou aqui no Google. Vou pegar, estou pegando um trechinho também que eu achei interessante aqui, que reza, reza o rio, córrego para o rio e o rio para o mar. Reza a correnteza, roça à beira, doura à areia. Vai falando também desse ciclo aí dos rios. Deve ter uma alusão bem maior por trás, que eu não tenho essa capacidade de interpretar. Supletivo, supletivo. É, não, ele está basicamente ensinando, né? A questão dos afluentes, onde os rios vão desaguando, né? Para chegar no mar. Reza o rio, córrego para o rio, rio para o mar. Reza a correnteza, roça à beira, adoura à areia. Reza é como se fosse um ditado, né? Para dizer, uma forma de falar algo. Eles utilizam o povo do interior, muito uso dessa aí, o povo da roça, né? Fala, não, reza a lenda, reza o conto. Então, como se estivesse contando ali a trajetória. É, o doura à areia é o sol na areia. Dá aquele aspecto dourado mesmo. Seja no amanhecer, seja no entardecer, o pôr do sol. É, é muito legal, né? Trazer essa ideia aí da fotossíntese de uma maneira tão bonita assim, né? Tão filosófica. A forma como ele aborda isso, né? Basicamente, a gente está definindo a fotossíntese. Falando de água, como nessa última música do Caetano Veloso, a gente tem Planeta Água, né? Aquela famosa Terra, Planeta Água aí, que já tocou. Acho que já foi tema de novela na Globo, se não me falha a memória também. Cara, essa música aí também, direto, no colégio aí, sempre trazia essa música. que fala do ciclo hidrológico, né? Outra aula também de ciclo hidrológico. E mais uma vez, falando do sertão também, sobre as águas que são levadas para o sertão e tudo que vai fazer florescer lá. Eu me lembro muito que, assim, nas escolas, né? Eu até já cheguei, quando eu estava na faculdade, fazer alguns cursos da palestrinha sobre o dia do meio ambiente. E sempre tocava essa música nas escolas, né? Águas escuras do rio É, acho que virou, assim, a bandeira do dia do meio ambiente, essa música. Era muito... Desde quando eu era pequeno, eu estava na escola, quando até fazia palestra para as escolas, a gente sempre ouve. Será que hoje ainda é assim? Isso faz uns anos que eu dei palestra, faz uns dez já. É, era um negócio de saber se ainda, se as crianças ainda aprendem, ainda têm essas aulas, assim. Trazendo, eu acho muito importante, cara, essa música, eu lembro, realmente, me marcou bastante da infância, porque ela traz bem isso, da importância da água para várias coisas, né? Que ele fala da questão da água levar a fertilidade para o sertão, da água subir e formar nuvem, e aí isso traz a chuva e tal. Então, acho que essa importância da água que ele dá para a música, dizer terra, planeta, água. É até um mote que as pessoas ficam falando isso. Ah, devia se chamar planeta água, não planeta terra. E ele usa isso e fala na música, é o refrão da música. Terra, planeta água. Ele dizia assim, nosso planeta é terra, mas a importância da água sem a água não tem nada. Basicamente, isso que ele está falando ali na música, né? Muito legal. Essa música me lembra muito TV Cultura quando eu era criança. Sim. Tinha um programa que era o programa Eco, não sei se vocês lembram, aí tocava, esse era o tema de abertura do programa. Se não me falha a memória também. Cara, total, né? Essa música tem muito essa pegada ecológica, essa pegada assim de conscientização, de natureza. acho que é o principal símbolo. Quando a pessoa pensa, pensa nisso, lembra. Eu até lembro que teve um DVD solo do Edu Falasch, que foi vocalista do Angra. Ele convidou o Guilherme Arante para cantar uma música dele. E aí depois, o Guilherme Arante tocou essa música junto com uma orquestra e tal, tão bem bonito. Eu vou até pedir para o Marcelo colocar esse trecho aí dessa música do Planeta Água aí nesse DVD aí do Edu Falasch que é sensacional. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão Com essa correlação à música, vocês sentem falta, uma pergunta aqui relacionada, vocês sentem falta desse tipo de música atualmente entre os compositores nacionais ou vocês acham que tem essas músicas só que não tem a divulgação, não é mais interessante do ponto de vista comercial? Cara, eu vou te falar que dessa pesquisa que eu fiz assim, que eu fui anotando, as músicas que eu me lembrava, não sei também se eu estou muito preso às músicas mais antigas, mas é realmente a música mais nova que eu encontrei, que eu lembro, que eu conheço, é a do Nanã, da Casa na Floresta. Eu nem sei qual é o ano dela, nem vi, mas ela é mais nova que a do Guilherme Arantes, mas eu não lembro de músicas tão atuais com essa pegada, tirando a do Gilberto Gil que a gente falou no início. Sim. De fato, as novas músicas não têm abordando tanto essas temáticas raiz que a gente fala do interior da roça, tanto de observar a natureza, porque antigamente havia muito isso. O modão, que é o moda de viola, que é um dos mais populares antigamente a gente tinha dentro, tirando aí o MPB e tudo mais, era eles contar a vida no interior, da boiada, do cavalo, pé de árvore, IP, pau Brasil, então eles também tocavam. Só que hoje, até o próprio setanismo, que é uma evolução do modão, não traz essas expectativas, essas visões do campo, do homem que estava ali, que eles dizem, na lida, que lutava todo dia, então acabou. O que se vê hoje em dia, que eu observo, são músicas internacionais quando faz uma ilusão ou faz uma relação com o nome de uma árvore ou algo do tipo, mas não contando aquela história, aquela necessidade, o que tem por trás, por exemplo, de uma floresta, da mata, do bicho que eles observavam e contado nas músicas de antigamente. É, música atual, falando disso aí, eu lembrei logo do eucalipto lá, daquela dupla sertaneja. Que já é antiga, por sinal. Que já é antiga. Eu vou plantar uns eucalipto que é pra ver se eu fico rico e você se apaixona. A gente está vivenciando um negócio que o Lucas que me apresentou o Nerdcast, que é o que inspirou, eu acho, o Florescast, e eles falavam que depois dos 30 anos é muito difícil que tu goste de coisas que tu já não gostava antes dos 30 anos. E eu estou vivenciando isso, de fato. Por exemplo, eu estava lembrando aqui da música Vida Boa, do Vitor e Léo, não sei se as pessoas conhecem. E Vida Boa, vamos mudar uma casinha inocente no sertão. Não sei se o Marcelo vai colocar aqui, tomara que ele coloque pra não ficar como um idiota cantando aqui. Não! Cadê o violão, velho? Pega o violão, hein? Ah, tá muito distante, não vai pegar no microfone que legal. Mas é justamente isso, ele fala sobre essa vida boa no sertão, de ter uma casinha na beira da lagoa, sabe? Pra ter essa vida assim, bicho. Mas isso é antigo também, isso tem pra lá de 15 anos essa música, sabe? Então, eu puxando na memória só me vem Seu Jorge, que eu acho que a música Água dele também é um pouco mais recente, mas aí tem uns 5, 6 anos, eu acho. Não conheço, assim. É uma música de protesto, na verdade. Tu pegar a letra, é um reggae também, é um estilo reggae do Seu Jorge, mas ele fala bastante sobre a questão do deserto, o processo de desertificação que vai acontecendo, da maneira dele de colocar isso numa letra de música. Eu nem sei se a música é dele, a letra, né? Não sei que ele é o que é a repete da música, mas não sei quem é o compositor. Água doce, bebê meu potável, está acabando. Então, fala de previsão de cientistas, ele aborda bastante coisa que é bem atual, inclusive. se pegar a música pode parecer até que ele estava falando do Rio Grande do Sul. Verdade. Legal. Porque ele fala muito da água doce, porque a água potável está acabando, a questão de desequilíbrio no meio ambiente. Nessa música, ele traz esses aspectos aí, óbvio que tem algumas outras coisinhas ali no meio, mas ele pega muito bem sobre a questão da água. A água, ele é o que ele mais toca no assunto. Que de fato... Faz, inclusive, uma relação ao desequilíbrio mental, que é associado a esses problemas ambientais. A gente fala muito no Forestal Brasil, lá no Instagram, ultimamente, sobre essa questão de as pessoas estarem muito mais perto de ser um desabrigado por conta das mudanças climáticas do que ser um multimilionário. Isso parece uma falácia, mas é verdade. Tu está uma chuva dessa de tu estar perdido no mundo, perder tudo que tu conquistou aí na tua vida de trabalho. Então, eu acho que é bem atual essa música por conta disso. Mas eu não sei se ela é tão atual assim em termos de o tempo que ela já foi escrita, né? Total. É. Bom, a gente falou de músicas de água, de protesto e tal, mas assim, vamos voltar para o tema que é floresta. O Helio adora divertuar o tema dos podcasts. É porque para mim eram músicas de meio ambiente. Não, é música de floresta. Igual o de filme, a gente estava falando de filme, aí ele veio trazer o anime para tumultuar a pauta. Porra, presta atenção! Mas o Arthur gostou. É, então. Foi bom, foi bom. Música de floresta. Depois de falar de música de água, a gente grava um outro podcast de música de água. Mas o que tem? O Helio puxou uma boa no início, que foi a Espatódia do Nando Reis, uma música bem legal. E fala da Espatódia, né? Tem vídeo no Florestal Brasil falando especificamente dessa espécie aí. Garantido, tem lá. Então fala um pouco mais aí da Espatódia. Ele basicamente faz uma descrição. Se não me falha a memória, eu vou falar sempre isso, que é porque eu tenho esse artifício de não ter a memória muito boa. É droga. Ele basicamente fez a letra dessa música para a filha dele. Ele está falando da Zoé, que é o nome da filha dele. Então ele faz uma alusão com a Espatódia. Eu não sei em que momento ele fez essa ligação, eu não sei se ele lembra da filha dele quando ele vê uma Espatódia, mas é basicamente ele descreve ela. Ele fala que é uma flor bonita, o gineceu, cor de pólen. antes dele entrar, ele faz uma descrição da flor da Espatódia, que inclusive, para quem não sabe, é uma espécie exótica, uma espécie africana, que trouxeram para cá e está sendo um problema ambiental porque ela acaba com as nossas abelhas. Mas não é esse o foco do tema aqui do Florescast, mas é o foco do vídeo. Justamente para falar que essa música está fazendo uma homenagem a uma planta que por vezes é um problema ambiental. Mas é muito bonita, de fato, é uma beleza totalmente diferente. O Ricardo Cardin já fez vídeo também no perfil dele, que é um grande paisagista e polunista do UOL também. Então, ele menciona lá os problemas da Espatódia que ela trouxe, assim como o problema de várias espécies invasoras que trazem para cá por conta da beleza e tudo mais, que muitas vezes acaba virando um problema. Mas o fato é que ela está eternizada na música do Nando Reis, é uma música muito bonita e muita gente acaba se levando por essa beleza. Eu acho que é importante o Florestal Brasil fazer esse papel, de explicar o que é. Não é o fato de que tem que derrubar todas as Espatódia, mas tem que tomar muito cuidado de onde a gente está colocando essas espécies e qual a função dela. Sendo que a gente tem outras espécies nativas que podem substituir muito bem ela. Ele fala aqui na letra, se não me engano, e eu não me engano porque eu estou lendo aqui, Espatódia gineceu, gineceu uma parte, uma parte da planta, na verdade é o conjunto ali de pétalas da planta e forma o... A parte feminina, né? Isso, a parte feminina é da flor, então faz todo sentido ele estar falando da filha dele. Então, Espatódia gineceu, cor de pólen, sol do dia, nuvem branca, sem sardas. Imagino que seja a filha dele. No final ele fala aqui o nome da filha dele, Zoé, se não fosse Zoé. Exato. O mundo não teria razão se não fosse Zoé. Minha cor, minha flor, minha cara. Música bem... É muito conhecida nessa música do Nando Reis. Eu fiquei... Pois é, mas... Eu fiquei sabendo dessa música depois que eu vi o teu vídeo lá no Florestal, por exemplo. Ela é muito bonita mesmo, muito legal. Sim, então a gente tem outras músicas aí que falam de espécies específicas aí, de plantas, de árvores. Sim, temos uma que é do João Bosco, chama Abricó de Macaco. O Abricó de Macaco, pra quem não sabe, é uma árvore muito legal, tem umas flores assim no tronco que abrem muito diferente, vai ter imagem aí pra vocês conferirem. E nessa música, ele fala muito também de outras frutas brasileiras, além do Abricó de Macaco, que é essa árvore bem diferente, como o caju e açaí, que tem o perfume de alecrim. E aí ele coloca outras coisas no meio aí, mais românticas. associando essas partes de árvores na música. Legal, cara, o açaí tem um monte de música que fala de açaí. É, e o legal dessa música que ele fala também, por exemplo, como o pau mulato, né? Não sei pra quem não viu o pau mulato, é uma árvore muito bonita. Ela tem um tronco bem liso, assim, comprido, de cores puras, né? Lembrando, quando se associa à cor mulata. então é uma coisa assim que o cara... É um conhecimento pra levar pra música que é muito incrível. O Lucas falou do açaí. Tem alguns aspectos que o Pará, ele é um mundo à parte. Eu vi num podcast outro dia, o pessoal falando sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é basicamente um país à parte ali, porque as coisas acontecem que tem gente muito conhecida lá que ninguém faz a menor ideia de quem seja. Assim mesmo o Pará. Tem um cantor aqui que é muito famoso, que é o Nilson Chaves. Recomendo pra quem quiser ouvir música de qualidade, que fala um pouco sobre a nossa cultura que acho que vocês vão gostar. E tem uma que é... Eu não sei se o nome da música é açaí ou é tapioca, alguma coisa assim. Sabor açaí. Sabor açaí, que ele basicamente conta a forma com que o paraense, na verdade, as pessoas do norte aqui, consomem o açaí, o vinho do açaí. Então, muita gente conhece o açaí Brasil afora que tá assistindo aí como um sorvete, um morango, um monte de coisa. Mas o povo que de fato maneja os açaizeiros, que coleta o fruto, que toma isso in natura, que tem esse privilégio de tomar o vinho do açaí in natura, consome basicamente como ele fala nessa música aí. Com tapioca, com a vinha d'água. Na verdade, o que eu acho legal, vou até pegar a letra aqui, porque, assim, pelo que eu me lembro, na verdade, o que ele fala é justamente que o açaí, ele pode ser consumido de qualquer maneira, que é uma coisa que eu particularmente defendo muito, que eu como paraense... E cita as formas que a gente costuma utilizar. Exato. Eu como paraense que moro no sul, vejo muitas pessoas falando do açaí, assim, tanto o paraense com um certo preconceito, falando assim, ah, açaí com guaraná não é açaí, açaí com granola não é açaí. Não, cara, é açaí. Eu, como paraense, quanto mais consumir, ele melhor. O importante é consumir. Isso está gerando renda, o fruto batido com a água ali, eu coloco açúcar. Tem paraense que já fala assim, não, o açaí não pode ter açúcar. Tem esse flaflu aí da galera do açaí. Cada um tem o sujeito de tomar. E o Nilson Chaves, que é esse composto paraense, né, que como o Jário falou, no Pará ele é gigante, né, e ele fala na letra justamente isso, fui pegar aqui para ver, que ele foi assim, põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar ou não põe nada. Não põe nada. Ou me bebe como um suco. Então, tipo assim, faz o que tu quiser aí, cara, faz o teu rolê. É a planta que alimenta a paixão do nosso povo, a chufêmea das doceiras, onde o xó se faz seu posto. Só consome, né? Eu, como bom sudestino, nunca comi açaí, como vocês já comeram no Pará. Então, para mim, não é nada normal, nunca nem vi. Não conheço o Pará, então, a gente não faz. Quando a gente fala assim, pô, o pessoal, ah, açaí. Aí o pessoal fala, não, açaí tem doce de terra. Mas não, é um certo preconceito, porque tem gente que come de diversas formas, que é possível, que é super aceito, tem que ser assim, para o país, para o Estado, é bom, porque é um cultivo, uma fruta nativa brasileira. A gente tem que gostar disso, que não é algo que vem de fora, que a gente usufrui no país inteiro. Então, assim, o açaí está na mesa de todo mundo, de diversas formas, e é uma fruta brasileira, é um fruto brasileiro, de uma palmeira brasileira. Se o açaí ganhar o mundo, assim como o sushi ganhou, para mim, está de excelente tamanho. Imagina, cara, a gente tem um produto regional, agora o pessoal também está plantando o açaí irrigado em outros estados também, na Bahia, está sendo plantado, mas o açaí, ele é nativo da Amazônia, principalmente o Pará, o Amazonas e o Acre, são grandes produtores de açaí. As áreas de várzea. Então, pô, excelente, realmente eu sou desse time aí, cara, bebe o açaí do jeito que você quiser, se quiser colocar leite ninho, quiser colocar guaraná, quiser colocar melancia, melancia, vá em frente, cara, o importante é tomar, toma do jeito que você gosta e acabou, né? Eu conheço o açaí com guaraná muito bem, mas aí tem a atenção das frutas, o leite ninho, só que um dos meus preferidos, cara, é o cupuaçu, e às vezes vinha os dois juntos, aí eu acho melhor ainda, que é aquele sorriso de cupuaçu, que é muito gostoso. Cara, o cupuaçu é muito bonito. Aqui, se tu tomar junto, tem certeza, tu pode te despedir da tua família. Você vai morrer antes do Natal. Ei, mas a gente tava falando de açaí, tem uma música do Djavan que chama Açaí. Sim, se vocês lembram. Fala Açaí guardiã de um divisor Mas ele só menciona açaí, ele menciona açaí com outras 48 palavras aleatórias que devem fazer algum sentido, né? Então, eu acho que é, cara, eu acho que não tem nada. Deixa eu pegar a letra aqui, que realmente é importante. Eu fui, só uma curiosidade, a gente tá falando de músicas com floresta, recentemente eu fui com a minha esposa num show do Djavan. Eu tinha um certo preconceito por conta que eu imaginei que fosse só dar um monte de senhorinha, assim, lá no show dele, né? Mas nada, é um negócio muito bacana, um público inacreditável, assim, parecia um rockstar, assim, galera mesmo agoniada pra entrar. O Djavan, cara. O show é sensacional, não, mas assim, eu já fui no show do Bruno Marrone também, é todo mundo procurando mesa pra sentar, entendeu? Não, peraí, com todo respeito ao Bruno Marrone. Eu pensei que fosse o mesmo na faixa etária, entendeu? Com todo respeito ao Bruno Marrone, mas não dá pra comparar o Bruno Marrone com o Djavan, por favor. É uma experiência realmente inacreditável, e o show dele atual, tá falando muito sobre tribos de povos originários, tá falando sobre floresta. Inclusive, a temática do show é tudo de floresta, ele faz uma parceria com uma produtora que faz um mini documentário a respeito dos povos que moram na Amazônia, de algumas tribos que moram na Amazônia, fazem coleta de castanha, vivem de coleta mesmo de frutos, de produtos não madeireiros aí. Então, é bem interessante, é um showzaço pra isso. Mas é, então o Djavan compensou aí, o fato da música açaí dele não abordar absolutamente nada sobre açaí. Mas tem uma Murici, mas tem uma chamada Murici, que também é uma fruta, eu acredito que seja uma fruta do Cerrado, se não me falha a memória, mas é muito comum encontrar aqui no Pará. O Murici, como nós chamamos aqui. É, eu conheço como Murici. Murici. É, mas é Murici o nome da música. Aí nessa música também é uma porrada de outras frutas que ele menciona assim. Ele só vai botando o nome das frutas aqui. É do Rony Moraes, se vocês forem procurar. Ó, a letra é simplesmente isso, sapucaia, assacu, jacareuba, murumuru, rucuuba, macacaúba, buriti, pracaxi, alvineira, e várias outras espécies. Ele só citou, ele só citou as espécies também. É, essa música podia ser qualquer outro nome de qualquer outra fruta que ele está mencionando aqui, inclusive. Não, e nessa mesma pegada tem outra do Luiz Gonzaga, que é o Fruits da Terra, que também, óbvio, ele coloca umas coisas ali, mas já coloca umas cacetadas de frutas, tipo, sapotí, jabuticaba, mangaba, maracujá, cajá, manga, Murici, Canacayana, Juá, Graviolo, Umbu, Pitomba, Araticum, Araçai, e vai embora. É o que eu falo. Canacayana, não tem? Qual é a outra música? Tem uma outra música que fala Canacayana. Tem outra música também que fala Canacayana. Morena Tropicana. Ah, é verdade. É, que a gente falou no início. Canacayana, Morena Tropicana, eu quero o seu sabor. Exatamente, exatamente. Então deve ser bem legal. Uma curiosidade, observando essa playlist que a gente montou e o que a gente já vinha conversando, é que as frutas do norte e do nordeste são muito mais bem relatadas nas músicas do que as do sul e do sudeste, por exemplo. É verdade. O centro-oeste ainda mistura um pouquinho mais com o norte e um pouco do nordeste por conta de algumas peculiaridades do bioma cerrado, né? Mas, por exemplo, a gente tem na Mata Atlética algumas frutas como uvaia, cambuci, cereja do Rio Grande, não tem isso em músicas. Então, assim, culturalmente, quem desfazia as músicas por aqui não explorava tanto esse lado como o nordeste ou o norte explorava a sua cultura, a sua natureza ali de árvores, principalmente frutíferas, né? Então, pra cá ficou meio escassa essa parte. Quando tem, é sobre árvores já que não são frutíferas, mas aquelas do campo, como eu tava dizendo na outra parte, sobre modão. Então, se encontra alguma coisa falando sobre IP, sobre ficus gameleira, então já traz uma outra visão de outros tipos de árvores. Cara, tem uma outra árvore aí que eu vi que tem bastante citações. Bastante não, encontrei duas, na verdade. Uma é a música do Caetano Veloso, que a gente já falou dele aqui, mas aí tem uma música que ele fala das Acácias. Não sei se vocês lembram que é uma música basicamente romântica, ele fala meio que por cima, né? Duas das Acácias? É, Choque entre o Azul e o Cássio de Acácias. Aquela Você é linda, mas que demais. O Caetano Veloso, ele fala ali, eu acho que ele talvez esteja aquela mesma história, descrevendo a mulher através da beleza da árvore, da planta da Acácia, que é uma árvore muito bonita, né? O cacho dela é bem característico e é uma planta bem bonita. Mas eu acho que não é brasileira. Tem umas espécies que são brasileiras, outras não. As que não são brasileiras são exóticas invasoras, infelizmente. Então, possivelmente, a que ele relata não é nativa, tá? Pela discussão de conhecimento, de quanto tem plantado. Por exemplo, as nossas nativas Acácias, a gente pode chamar, por exemplo, chuva de ouro, canafístula, em nome comuns, então eles se espalham muito em espécies diferentes. Mas aqui ele conta, provavelmente, não é nativa. Porque tem, a Acácia também é utilizada para reflorestamento para fins madeireiros, né? Tem umas espécies que são utilizadas para isso. Pode ser disso que ele está falando. São árvores frondosas e tal. Acaba tendo um furt reto. É bonito também para quem gosta de furt reto. É, eu deduzi que ela não era brasileira porque eu sei que tem uma música do Iron Maiden. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma música muito massa do Iron Maiden. É meio lá do B, assim, mas ela é de um disco bem famoso do Iron Maiden, que é o The Number of the Beast, que é a 22, a Casey Avenue. E é muito massa essa música aí, mas é um heavy metal bem bacana e ele fala de uma rua de Acácias, né? Que é a Casey Avenue. Só que a letra da música não exalta a planta, não fala só da rua. Na verdade, a música fala de uma casa de entretenimento adulto que fica supostamente nessa rua e ele dá o endereço da rua e o número da rua, né? Que é o número 22 da Avenida das Acácias lá, que eu não sei provavelmente em Londres, sei lá onde fica essa rua aí, mas tá na música do Iron Maiden. A música é bem legal. Vou escutar, vou prestar atenção nessa letra aí. Dá uma olhada, né? Essa eu não conheço do Iron Maiden. Ele descreve aonde encontrar o entretenimento. E o pessoal que tá vendo aí, eu acho interessante, tem muita música que vai ficar de fora, claro, né? Se alguém tiver vendo aí, vai dizer, não acredito que eles não falaram dessa. Então comenta aí que a gente pode falar no próximo. Comenta aí embaixo que música, sobre que espécie, sobre que tema que estão sendo abordados aí nessa música que a gente não abordou aqui. Vamos falar pra gente falar da música do Eucalipto, do Jardim Zezinho. E já foi falado aqui, inclusive. Cara, eu não consigo levar essa música a sério, cara, toda vez que eu escuro. Porque o videoclipe dessa música é muito engraçado, cara, é uma vergonha alheia total. Uma coisa engraçada, um fato que aconteceu, quando eu estava na faculdade, fazendo engenharia florestal, eu tinha amigos aqui em São Paulo ainda, e aí eles, pô, toda vez que eu voltava, eles começavam a cantar essa música. É, cara, você vai voltar rico, agora você vai andar de caminhonete, não sei o quê. Tipo, só por causa dessa música. Toda vez que eu vinha pra cá, meus amigos me zoavam por conta dessa música. Tipo, eu perdi qualquer respeito que eu tinha na época. Eu já não tinha muito, então, o cara vai pra longe, sai de São Paulo pra estudar engenharia florestal, aí sai uma música só pra lascar, porque os caras só queriam plantar eucalipto. É o Brazilian Dream isso daí, mano. Eu conto ou vocês contam? Inclusive, todos os produtores de eucalipto que eu conheço são os que mais reclamam de estar sem dinheiro. Eles podem estar com uma Hilux nova todo ano, mas eles estão reclamando de dinheiro. É. Eu vou plantar os eucalipto. Essa música com certeza vai ser a música que vai abrir e fechar esse episódio aqui. É. É.